Por que ele sabe aqui? Que que ele fez? Fragança mais fashion, exalo de verde Manda ele não presta, vou aceitar nele Um arigão arrasta, fala no que sente Que ele tá de graça, vai de amor tão quente Lina me acalme, em cinco cano tênis Meu mano não brinca, quando eu to no game Estou brincando o beat, igual Spokka Place Bada no meu bolso, da imão soma ele Meu mano fazendo show, mais de trinta que em um mês Vai na hora de gostar, pode, viva e senta bem Mano, me sinto doutor, quando eu manipulo Mano, me sinto doutor, quando eu manipulo a beat Mano, me sinto doutor, quando eu manipulo a beat Mano, me sinto doutor, quando eu manipulo a beat Não, me sinto doutor, quando eu manipulo a beat Mano, me sinto doutor, quando eu manipulo a beat Mano, me sinto doutor Eu vou mudar contigo, meu Deus, que eu não tô cumprindo Eu vou mudar contigo, meu Deus